E aí E aí E aí E aí Fazer uma apresentação aqui tá vendo esse copo aqui meu amigo e tá vendo essa bexiga aqui meu amigo tá vendo meus pés lá meu amigo Presta atenção que eu vou fazer ó copo bexiga ó Taca bexiga aqui dentro ó Ó Pra não rebentar né Mas não vai rebentar não Aí eu vou Fazendo assim Vou torcendo assim né Assim né Eita tia Eita tia Ehehe Aí eu sortei no chão e não quebra não viu Olha pra você ver ó Quebrou não Olha aí mostra lá Olha aqui pra você Ele tá aqui ó Quebrou não Eita tia Olha aqui pra tu ver Olha Ele não quebrou não mais uma vez Olha pra tu ver Não quebrou de novo não Eita tia Não quebrou não Hehehehe Apresentação do Tonho Eita tia Fica com Deus Deus que te acompanha vocês Olha meu pé Eita tia Tchau 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 Tchau